Cabeça pra cima Pois é, e aí? Você ainda acha que o Veryship é a marca da besta? Bom você prestar atenção no que a gente está falando aqui, no que os nossos especialistas estão trazendo, né? Essa marca, ela será implantada em quem o permitir. É uma questão de decisão pessoal. E o que Deus, o relacionamento de Deus, ele o tempo todo com a gente é baseado em decisão pessoal, né? A questão do livre-arbítrio, a questão de que ele bate a porta, só entra se você permitir, né? Se você deixar, eu entro, senão eu estou aqui, mas eu não entro. E é por isso que ele tem, às vezes, se afastado de países, aquela história dos Estados Unidos, né? Todo mundo conheceu a expressão da filha do Billy Graham, dizendo, ué, vocês puseram Deus pra fora de tudo aqui, agora estão dizendo, que dê, por que que Deus não está agindo? Situação meio semelhante que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A gente começa, né? Proibido, proibido, proibido ter cruz aqui, proibido falar de Deus. Proibido nas escolas. É, proibido falar do evangelho, não pode mais ter aula de religião. O Supremo Tribunal vai ter agora uma audiência sobre o ensino religioso, dia 15 de junho. Aham, pois é, né? Então, a gente vê, quer dizer, são sinais nítidos do fim dos tempos. Queria falar um pouquinho, né? Você estava falando dessa frieza. É, o texto de Mateus, desculpa, o texto de Mateus que fala sobre a tribulação, ele diz assim, ó. É, orai pra que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem jamais haverá. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Nós já estamos vivendo esse tempo no todo? Não, mas a gente caminha pra ele. A gente fala, vivemos num país de liberdade religiosa. Em tese, em tese, porque qualquer coisa que eu falo aqui é homofobia, qualquer coisa. O homossexualismo é pecado, ele é homofóbico. Mas toda e qualquer ofensa ao cristianismo é aceitável. A gente viu recentemente essa história da parada gay, né? Quer dizer, nenhum cristão pode falar sobre nada do homossexualismo que é homofobia. Mas eles podem sair numa parada gay com uma afronta horrorosa, né? Absurda. Colocando uma mulher, como colocaram, sangrando na cruz. E aí, ninguém faz nada. E ainda com o dinheiro do Estado, o Estado pagando pra aquilo acontecer. Exatamente, exatamente. Aqui que está uma questão fundamental de como os tempos se abreviam, não é? O Ministério Público, etc., instituições respeitadíssimas, tem que pensar na relação com isso. Porque qualquer coisa que nós falemos é inadequado, qualquer coisa, qualquer coisa. Já a agressão ao cristianismo, tudo é metáfora. A justificativa foi que era uma metáfora. Deixa eu pegar uma pessoa e botar na rua sendo chicoteado pra dizer que é uma metáfora de Cristo lá, se ela tiver... Ninguém... não é uma ofensa agora só a um pastor dizendo que ele é homofóbico. É uma ofensa ao cristianismo. Há uma figura central do Evangelho que é a cruz, é altamente respeitoso. E não se toma nenhuma atitude. O que está acontecendo? Numa parada anterior, foram claramente contra símbolos católicos. Nada foi falado. Agora contra o símbolo do cristianismo. Aonde vai parar? Enquanto nós somos cerceados de todos os lados, de todos os lados. É evidente que o fim se abrevia, é evidente que o cerco está se fechando e é evidente que cada vez mais nós estamos levados a uma tomada de posição. Verdade, verdade. A gente já está vendo, né, essa questão da mortalidade, da mortalidade de cristão. Nunca tantos cristãos foram mortos no mundo inteiro. Exatamente. Como vocês estão colocando, existe o Estado Islâmico naquele massacre dos cristãos cóptas e egípcios. Ele manda uma mensagem. Essa mensagem é para o povo da cruz. Então, existe a perseguição religiosa contra o cristianismo? Sim. Em alguns lugares, ela já está na sua pena capital máxima, mas como o Bourdieu também coloca, existe a violência simbólica, que é aquela violência que é a opressão em cima dos valores, em cima de uma parcialidade de grupos, porque o Estado é laico, mas ele não é laicista, como acontece na questão do ensino religioso. Ele tolera, na verdade, essa palavra tolerância não seria a melhor palavra. Seria, ele convive com a crença e com a não crença também. Aquele que não crê, na verdade, o respeito às liberdades individuais. E a gente estava falando outro dia, essa questão dessas duas palavras, né, em vez de tolerância, respeito. Porque ela dirá de uma forma mais... É, mas também é um amadurecimento e existe também muita distorção do discurso. Exatamente, por causa da intencionalidade do agente, como foi colocado. Agressão ao cristianismo e é tratado como se fosse metáfora contra símbolos religiosos, contra a fé das pessoas. Você respeitar o direito de não crer, mas você respeitar quem crê e tem aquilo como precioso para a sua fé. O respeito entre todos. O que, dessa forma, não está ocorrendo. Não está ocorrendo. E em nome da suposta defesa da tolerância, a pessoa se dá o direito e a sociedade de se serem extremamente intolerantes. É verdade, é verdade. É um contrassenso. Aqui, já não falo nem como cristão, nem como pastor. É um contrassenso. Como é que eu agrido um símbolo que é muito maior do que os indivíduos, as pessoas? É um absurdo. É um total desrespeito. E assim, e nada acontece. E vocês estavam colocando e levantando, que eu acho que é, queria voltar um pouquinho para isso, a importância e a necessidade, cada vez mais firme, mais séria, mais urgente, de tomada de posição, de definição clara de onde eu estou, em quem eu creio, quais são os meus princípios e valores. Mais do que nunca, as nossas igrejas precisam estar alertas de que há uma necessidade de se entender o que é o Evangelho de Cristo. A gente fica preocupado com o very cheap, se é ou se não é a marca da besta. Mas por que a gente deve se preocupar? E qual é a atitude que tem que ser decorrente dessa preocupação quando a gente vê que os sinais, eles estão aí, porque o fim dos tempos está próximo. Até só para completar, ele vai dizer com propriedade também. Tem uma aluna que me indicou um livro que eu vou ler, que fala sobre cristianismo diabólico. E eu achei o nome muito forte, mas diz algo como se fosse um cristianismo, que não é cristianismo. Sem a cruz, sem palavra e sem santificação. Então, eu preciso ler para compreender com propriedade as teses do autor. Mas pelo pouco denunciado que você está falando, o cristianismo tem inimigos fora, que cerceiam a liberdade do cristão, agridem o direito de fé do cristão. Mas o cristianismo sempre teve essa perseguição. Seria um elemento externo ao cristianismo, vamos colocar dessa forma. Mas dentro, o trigo e o joio. Ou seja, aquilo que não é o cristianismo. Porque o cristianismo passa pela cruz, como ele lê o martírio, martírio de fidelidade, palavra, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática e santificação. Que santificação não é aderir a costumes humanos de comportamento social. Santificação é você demonstrar, na prática, que a Bíblia é sua única regra de fé e prática. A grande mensagem da escatologia é Deus sempre avisa antes. E isso vale na nossa vida como um todo. Ah, eu fui pego de surpresa. Não foi, não foi. Avisado foi. E claramente o papai do céu está avisando. Os sinais aí são inequívocos. Aí eu acho assim, então vamos ter preocupação com a evolução da tecnologia? Temos que ter. Com a evolução da economia como um todo, dos processos mundiais que estão acontecendo, das perseguições, do Boko Haram. Como é que surge um grupo desse, não é? Com tal virulência, com tal agressividade. Então assim, aí claramente isso está acontecendo. E aí a mensagem escatológica, ela é maravilhosa. Mais até do que detalhes, que eu também não sou contra, eu acho que é muito bom discutir, entender. Mas assim, só a gente não pode perder a mensagem central. É isso aí. E a mensagem central... Para onde você está, onde é que está o teu foco? E a mensagem central é essa, olha, Deus está nos levando a uma tomada de posição. E aí, Celeste, tem uma coisa que, a meu ver, é muito significativa. Todo esse processo é permitido exatamente para isso. Eu sou de uma época que se falava assim, católico não praticante, né? É isso aí. Mas depois começou a se falar o quê? Evangelico não praticante. Como é que é possível? Então assim, a caminha para dizer, ou é ou não é. Eu ouvi a primeira afirmativa a respeito disso numa entrevista de seleção. Eu estava entrevistando uma moça e foi feita essa pergunta para ela, né? Alguma religião. E ela disse, eu sou católica. E eu perguntei, praticante ou não praticante? E ela me disse, como assim? Existe católico não praticante? Se não é praticante, não é católico. Não é católico. Pum! É verdade, verdade. E assim foi chocante, né? É, mas é aquilo. A gente está vivendo e aprendendo e percebendo, né? Esse contexto. E é isso aí. Quantos crentes hoje não praticantes, né? Que às vezes aderem porque é um público que está crescendo muito, e um público interessante, o mercado interessante, né? O contexto é interessante. A gente já vê aí, tanto, eu só não quero entrar mais, franquia de igreja, essa coisa toda, né? Que distorce a mensagem central do evangelho mesmo, né? Do que que é esse... Falando sobre a história do cristianismo, te completando, e ele citou isso bem, a história do cristianismo é marcada pela perseguição. A perseguição, ela funciona como esse filtro, né? Essa peneira, a perseguição, cristianismo. Ou seja, você só vai abdicar, eles foram decapitados. Ou seja, perderam a cabeça, que é onde se recusaram a colocar um sinal, perderam a cabeça. Mas por quê? Por causa da sua fidelidade. Então, a fidelidade, ela é testada com a renúncia. E pra você renunciar, você tem que perder. Mas você só perde porque você tem em vista algo melhor à frente. Então, na verdade, é uma troca, só que é a melhor troca. Você troca o perecível por aquilo que é eterno, né? Esse é um negócio que vale a pena a gente comentar um pouquinho, porque assim, né? A gente sabe que tudo que Deus faz, ele faz porque ele quer para o homem uma vida plena, uma vida abundante. Ele quer que o homem seja feliz, né? O homem no sentido genérico, o homem é a mulher, o ser humano seja feliz. Esse é o propósito de Deus, né? Meu pastor até diz assim, não, o propósito de Deus não é que o homem seja feliz, não, é que ele seja obediente. Ele sendo obediente, ele vai ser feliz. Mas é isso, é o que Deus tem como propósito pra gente. Mas aí a gente vai ver, e quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que a história do cristão é uma história de renúncia, de perseguição, de sofrimento. Como relacionar essas duas coisas? Qual é... Não, eu não posso falar porque fica ruim, né? Qual é a verdade da história, não, mas... Como é que é isso? Como é que essas coisas se juntam, essa história de sofrimento, com a plenitude de vida que Deus tem pra gente? Quando você pega a galeria dos heróis da fé de hebreus, vai dizer tudo isso que você está falando, passaram pelo fogo, foram mortos pela espada e tal, 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 tal. Mas por que foram vencedores? Porque eles almejavam uma pátria que não é essa pátria. Paulo diz também que se a minha esperança em Cristo se resume a essa vida, eu sou o mais miserável, o mais infeliz dos homens. Ele está dizendo o quê? Que eu não devo buscar felicidade nessa vida? Não. Ele está dizendo que eu não devo trabalhar, que eu não devo estudar, que eu não devo prosperar? Hum, não. Ele está dizendo que se a minha esperança é só isso, então eu sou o miserável. Eu sou o miserável. E os grandes homens e mulheres de Deus tinham essa visão. A visão de que a verdadeira pátria, a verdadeira nação, o verdadeiro alvo, não se resume a essa vida, muito pelo contrário, está numa vida superior. Como é que alguém vai rejeitar um chip, ou se é, vai ser microchip, ou o que quer que seja, ou o vero chip, ou não importa o que seja, como é que alguém vai rejeitar? Sim, aquilo ela não vai comprar comida. Ela só pode rejeitar isso se ela tem uma esperança em algo que está muito acima dessa vida. Do contrário, é impossível. Não, eu tenho que comer. Eu tenho que alimentar. Isso é até como argumento, né? E essa será muito a resposta. Mas, espera aí, eu tenho que comer. De repente, eu não vou conseguir ir no médico, eu não vou conseguir fazer um exame de nada se eu não tiver o chip. Porque, talvez, a tendência da tecnologia, seja essa, os filmes que você gosta muito de falar, né? Do futuro e tal. É isso que eles vendem para a gente, né? Você só vai poder conviver num mundo onde você esteja inserido nessa tecnologia desse novo mundo. E aí, como é que faz, né? Uns confiam em carros e cavalos, né? Mas, outros, né? Como nós, confiamos. Só que o mesmo salvo vinte que você citou, diz assim depois, eles circulam e caem, nós nos levantamos e não ficamos de pé. Então, eles podem estar em pé, mas vão cair. Quem está deitado nesse caso, vai ficar em pé. É isso, é isso, é isso, é isso. Queridos, eu já vou para o nosso último intervalo. Ai, amei estar conversando aqui com vocês. Que coisa boa, né? Mas vou para o último intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim